Os prefeitos também tiveram a oportunidade de conhecer as ações e políticas sobre desenvolvimento rural com sustentabilidade. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, falou sobre o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, sobre o Plano Nacional de Armazenagem e sobre o projeto de regionalização. Mendes Ribeiro destacou que a parceria é fundamental para o desenvolvimento do setor. Se nós tratarmos bem do produtor, a renda do município vai aumentar. Nós estamos criando instrumentos para que melhore a vida do trabalhador do campo. A produção está aumentando. Nós vamos chegar quase aos 200 milhões de toneladas de grãos. Não é brincadeira o que esse país está produzindo ano após ano. Do campo para o mar. Foi a vez de falar sobre a produção de pescado no país. O ministro Marcelo Clivella explicou que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce do mundo e o último no ranking na produção de peixe em aquicultura. Por isso, defendeu que a melhor maneira de fortalecer a cadeia produtiva do pescado é com a formação de consórcios municipais. O ministro informou que o Plano Safra de Pesca e Aquicultura desse ano tem mais de 4 bilhões de reais para serem distribuídos. É só os prefeitos apresentarem os projetos. Os prefeitos que compareceram hoje à nossa convenção saíram daqui, todos eles convencidos de que o Brasil, pelo volume de água doce e água salgada que tem, essa vocação natural precisa produzir mais pescado. É um compromisso nosso com nós mesmos, com a nossa população, com os nossos vindouros, com as crianças do Brasil e até com a humanidade que precisa desse alimento. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, mostrou os números do PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. São 18 milhões de créditos para a safra de 2013. Falou também da política de assistência técnica rural. 540 milhões de reais para consórcios. E detalhou a estratégia para a distribuição de máquinas para quase 5 mil municípios. Estamos doando uma moto niveladora e uma reta escavadeira para todos os municípios, até 50 mil habitantes que não sejam localizados em regiões metropolitanas, para um reforço das atividades de melhoria das estradas vicinais.